Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Biolo Dúvidas. E é claro que eu não poderia deixar de mencionar uma notícia que desde ontem está bombando aí com relação ao Enem 2020 que vai acontecer no ano de 2021 com relação a que não será obrigatório para o Sisu e ProUni em 2020. E convido você a entender o que foi que aconteceu e você colocar aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre o assunto. Então é o seguinte, a nota do Enem em 2020 não será obrigatória para o Sisu e o ProUni. Ou seja, aquilo que o aluno tanto espera não será obrigatória. O que é que isso quer dizer? O presidente Jair Bolsonaro vetou trechos da medida provisória que tomava, que tornava a nota do Enem em 2020 obrigatória. A medida foi tomada em razão da pandemia do coronavírus. Bom, comenta logo aí o que é que tu acha, tá? Porque a gente percebe aí que o aluno vai poder utilizar notas de anos anteriores. Mas quais seriam esses anos anteriores? A do Enem em 2019? A do Enem em 2018? Então, pelo que eu já li acerca do assunto, parece que isso não ficou tão claro assim, tá? Então, de acordo com a publicação, os estudantes não serão obrigados a atualizar a nota de desempenho do Enem 2020 para a seleção do Sisu e ProUni 2021.1. Eles terão a opção de utilizar as notas das edições anteriores do Enem, bem como usar as notas do Enem 2020 se desejarem. Bom, aparentemente isso é uma medida de flexibilização, esse nome quase que não sai. Mas, peraí, e quem tá tentando o Enem pela primeira vez? Como é que fica? Principalmente com esse ano que a gente tá passando agora, estudantes que desde que começou a pandemia não estão tendo aulas, que estão estudando aí do jeito que pode. Como é que fica? Ele vai prestar esse Enem pela primeira vez, é bem provável que o seu rendimento seja lá embaixo e estudantes que têm o privilégio de ter recursos tecnológicos estão estudando pra caramba agora para o Enem. Então, já tem essa concorrência desleal, digamos assim. Sem contar que a própria prova do Enem, com ou sem pandemia, numa situação sem pandemia, por exemplo, o candidato já concorre com estudantes que terminaram o ensino médio há muito tempo atrás e vem há anos fazendo só cursinhos, que vão pra prova muito mais preparados do que aquele estudante recém-inside do ensino médio. Então, aqui levanta essas inquietações. Como é que fica isso? O estudante que tá tentando pela primeira vez só pode tentar com essa nota. Já o estudante que tá tentando aí mais de uma vez, ele vai ter a opção de escolher qual ano, não deixou claro aqui, de qual nota ele vai poder utilizar. Apesar da medida anunciada, ainda não informou detalhes, no caso o Ministério, não informou detalhes sobre novas regras. Os editais do SISU, ProUni e do Fundo de Financiamento Estudantil Fieis também foram publicados. Beleza? A suspensão de aulas em todo o país devido à pandemia afetou o calendário das provas 2020, que precisou ser adiada. Então, tá aqui a aplicação de quando serão as provas. É basicamente isso que acontece todos os dias no Brasil. A gente tá sentado e de repente chega uma notícia quando menos você espera. Hoje, no dia 28, tá todo mundo comentando acerca do SUS. E ontem, né, essa matéria aqui é de ontem. E ontem tava todo mundo já comentando acerca, de antes de ontem no caso, todo mundo comentando acerca disso daqui. O motivo que eu quis gravar esse vídeo foi não pra dar minha opinião, tá? Mas pra saber a sua opinião. Qual é a sua opinião? Essa flexibilização na sua opinião, ela é interessante? Até que ponto ela é interessante? Visto isso que eu falei. Os candidatos que vão tentar pela primeira vez. candidatos que, por exemplo, em si, não estão se preparando porque parou tudo. Então, realmente vai ser um Enem muito difícil. Muito difícil mesmo. E assim, numa visão bem pessimista da coisa, eu não sei. Se a população continuar do jeito que se encontra, os casos continuarem aumentando, e, por exemplo, a vacina não aparecer, eu não sei como será esse Enem no começo do ano. Porque, na minha opinião, o ano já acabou, tá? A gente já vai começar agora em novembro e nada ainda de uma vacina. O ensino médio esse ano provavelmente não vai voltar. E, mesmo assim, a prova tá aí batida para o dia 17 e 24 de janeiro. Mas eu quero saber de vocês, qual a opinião de vocês com relação a esse assunto, tá? De repente, se você tá estudando pra prova do Enem, provavelmente, faça uma redação aqui embaixo sobre esse daqui. Eu vou ler e vou corrigir a sua redação, tá? Bota aqui nos comentários, dando a sua opinião crítica de prós e contras relacionadas a essa nova medida aí, que torna a nota do Enem 2020, que deitou trechos que tornavam a nota do Enem 2020 obrigatória. Então, comenta aí, tá? Quero muito saber de vocês. Valeu e até os comentários. Show!